Muito bem. Bom, só o que precisava era desviar a corrente e reiniciar imediatamente a memória de leitura. E lá vai. É simplesmente lindo. Vamos lá, por onde eu começo? Vamos, eu quero acabar logo com isso. Vamos, pessoal. Estamos gravando, vamos trabalhar. Vamos. A biocop se tornou uma indústria internacional padrão entre os cientistas nas últimas duas décadas. Teríamos uma reunião de acionistas em breve. Eu devia fazer uma demonstração do Huxley, porque se não o mostrasse, nós teríamos desabado. Temos que inverter sua construção. Mas toda a tecnologia... estava na cabeça dele. De seu criador. O desgraçado nunca pôs nada no papel. Eu só podia fazer, vir até aqui e procurar o protótipo. Eu não tinha escolha. Então só viemos para procurar a máquina. E aí? Você entendia que o negócio é fácil. Pai! 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 Se você tem isso, eu quero admitir que isso teve muito, mas nós perdemos nosso tempo. Droga! Desculpe, mas o desvio da corrente está falhando. Mas tem mais coisa na fita, chefe. Eu ajeito num minuto. Eu... O que houve entre você e sua filha? Eu cuidava da empresa sempre trabalhando. Nos distanciamos. Por favor, não minta pra mim, Sr. H. Ei. Desculpe. Como eu já disse, às vezes eu não consigo segurar as coisas na cabeça e acabo falando. Ela me odiava. Achava que eu era responsável pela morte da mãe. Por quê? Sabe de uma coisa? Eu gosto demais de navegar. E isso mantinha minha família unida e mantinha meu casamento. Eu devia estar no barco com a mãe naquele dia. Mas não estava. Veio uma tempestade. Tara nunca me perdoou isso. Eu devia estar lá. Ela se distanciou. E os anos passaram. Meu Deus, os anos passaram. Eu só estava pensando. Não acaba de dizer que era você que tinha que cuidar da sua empresa e era você quem trabalhava? Sabe... Quem é que... Quem é que se distanciou de quem? Escuta. Eu preciso dar uma descansada. Também estou cansado. Ah, bom. Burke? Ele estava pensando quando ia aparecer.